Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 8 Tarefas Pinte um Peixotum A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte Encontre frascos de magenta dos laboratórios Y na cidade da Cordilheira Para desbloquear estilos de cores para o Peixotum, você vai precisar coletar frascos de cores ao redor do mapa Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a localização dos frascos de cores da cidade da Cordilheira Ao entrar na cidade da Cordilheira, na cafeteria, na parte de cima aqui do telhado Você pode encontrar um frasco de cor também Você vai encontrar um outro frasco de cor aqui do lado da livraria A livraria é esse prédio lilás Eu vou por trás aqui da livraria Vou fazer uma escada E em cima do telhado eu vou coletar aqui um frasco de cor também Beleza? Você vai encontrar outro frasco de cor Um pouco mais à frente aqui desse local Do lado do açougue, que tem uma casinha ali Ou nessa casa de frente com o mercado Beleza pessoal? Passando pelo mercado, faz uma escadinha e você já vai ver o frasco de cor É só coletar ele Coletando aí os três frascos de cores você vai liberar o estilo magenta dos laboratórios Y Beleza pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraço e até o próximo Tchau!